Nós somos todos irmãos e Parquimu, Parquimu, Isa é humilde e eu venho cantando devagarzinho, mais ou menos assim ó, toda, 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 toda a tarde de domingo, Vem curtir o inocente, junto com a equipe a coisa, eu fiquei muito contente, não deu nem para resistir, mas se soltando o pancadão, e olhando essas gatinhas lindas, rebolando no salão. Coisa, 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 coisa. Estreiaram um baile que chama muita gente, em Belpo Rocha é o baile do inocente, venho cantando novamente aqui presente, para agitar e deixar todos contentes, Venho falando de um grande guerreiro, que organiza os baile funk no Rio de Janeiro, eu falo com respeito, trato com carinho, José, Cláudio Braga, o amigo Zezinho, telefone pra dizer, participe do programa, mande o seu alô, olha que bacana, Confesse com a Clara, ela é o maior barato, 7, 5, 1, 7, 8, 3, 4, quero ouvir, vamos curtir, no maior embalo, com as galheiras do Rio, Niterói e São Gonçalo, vamos curtir, quero ouvir, No Zezinho Clube, o clube do sucesso, ligue e participe, é isso aí, nós somos do contente, tira o pino, da granada, macio, Se bater de frente, sua equipe vai cair, tu vai passar vergonha e eu vou começar a rir, equipe monstruosa que não perde pra ninguém, O famoso sapo femba, é claro, é nota 100, se mexeram no clube, o sucesso, ligue, e participe do sucesso, ligue e participe, Eu sou mais um cacar, é culpa, seu som demolido, é isso né, assim ó, tu inocente, só tem gente amiga, não tem guerre, não tem briga, sangue, bom pode chegar, Garanto que será bem recebido, eu fico muito agradecido Vem com o Darlan Zouar É isso aí, Sapo Pemba, presta atenção no serviço e solta o sonho proibido